e o passe. É importante e necessário que todos, ao chegarem na associação, retirem a senha que fica na entrada da próxima recepção. Elas servem para nos orientar na triagem dos frequentadores e posterior encaminhamento às atividades, inclusive para retirada da ficha para receber o passe. Após a palestra e o passe, ainda continuamos com os atendimentos fraterno. Pedimos a gentileza de manter em silêncio próximo às salas de atendimento. E ao esperar seu filho sair da evangelização, pedimos também que aguardem em silêncio, pois os trabalhos ainda continuam. E agradecemos a compreensão de todos. Quer beneficiar uma pessoa querida com orações? Preencha o impresso que está disponível na sala 21, logo na entrada ao lado da recepção. O nome permanece por 30 dias em vibração, portanto não é necessário colocar o nome da mesma pessoa toda semana. Quer sugerir um tema para as palestras? Dúvidas sobre a doutrina? Coloque sua sugestão na urna azul, que também fica na sala 21. Vocês receberam na entrada uma mensagem numerada e através dela faremos o sorteio de um livro. O número sorteado é o número 28. Portanto, quem tiver o número 28, que está escrito na mensagem, é só ir na livraria, que fica aqui atrás do salão, indo para a antiga Casa do Caminho retirar o seu livro. A palestrante da noite já se encontra conosco, profissionalmente é diretora de escola e professora. Na doutrina, atua como monitora do COE Fase 4 às quintas-feiras, desempenhando também outras tarefas na área doutrinária da Associação. Divulgadora da doutrina em diversas casas espíritas de nossa cidade, é com muito carinho que eu passo a palavra à Carla Kalid dos Santos Fernandes. Boa noite a todos. Vou convidá-los para a gente fechar os olhos, para a gente fazer uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso querido Pai de amor e bondade, de misericórdia infinita, que nos acolhe em todos os momentos de nossa vida. Vamos agradecer a Jesus, que nos carrega no colo, todas as vezes, dos momentos mais difíceis, àqueles também de alegria. A esta Casa de Oração, que nos recebe no dia de hoje. Que todas essas bênçãos que recaem nesse momento sobre cada um que está presente, possa fortalecer, curar as dores e que sirva de bálsamo. Que possamos aproveitar a palavra de Jesus. Assim seja. Essa segunda-feira, bem gostosa, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre fé. E quando eu estava preparando o tema, é assim, algumas coisas vão acontecendo, é até interessante. Estão acontecendo no decorrer, nos dias antes da palestra, e aí a gente vai chegando à conclusão, meu Deus, eu preciso falar um pouco sobre isso. E aí, muitas pessoas que eu conheço aí, encontrando comigo e pedindo oração. Um filho doente, um filho doente, uma pessoa precisando de prece mesmo para seguir seu caminho. E eu fiquei pensando, né, o que que a gente considera, quando a gente fala, né, vamos fazer uma prece. Faça uma prece, eu vou colocar vocês nas minhas orações. E aí a gente fica pensando que a gente precisa pensar o que que é fé. Quando a gente faz uma oração, e tem aquela certeza que vai dar certo. Então, fé é acreditar. Quando a gente fala de fé, né, Paulo falava que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esperamos alguma coisa. E é a prova das coisas que não se vêem. Porque acreditamos numa coisa que ainda não aconteceu. E que a gente tem aquele firme propósito de que aquilo realmente vai acontecer. E aí, a Joana de Ângeles tem uma fala que nos diz que se nós, como espíritas, se nós acreditamos... Alô, vamos ver se melhora. Se nós acreditamos em reencarnação, acreditamos na imortalidade do espírito, acreditamos também na comunicação com os espíritos. Gente, se nós já lemos, vamos estudando e acreditamos nessas coisas como espíritas. Como que a gente consegue titubear na hora que a gente mais precisa? Então, isso faz a gente pensar... Essa fala da Joana de Ângeles, ela chega até a colocar assim que... Acreditando em tudo isso, a gente ainda demonstra resistência, né, e entender e acreditar no que pode ser possível. Então, quantas coisas que nos acontecem nos momentos mais difíceis, e a gente titubeia, a gente pega e trava. E aí, nesse momento que a gente trava, a gente acaba esquecendo um pouquinho tudo isso que a gente acredita de verdade. Tem uma parábola que Jesus usou junto com os seus discípulos, que é da figueira seca. Antes dessa passagem da figueira, Jesus tinha, há pouco tempo, tinha curado o filho de um senhor que era lunático, que eles diziam. Os discípulos já tinham sido chamados para tentar ajudar. E nada aconteceu. E Jesus, com uma única palavra para esse pai, acaba curando o menino. E ainda ele fica bravo com os discípulos. E fala para eles, Oh, homens de pouca fé, vocês eram capazes de fazer isso. E aí acontece a passagem da figueira. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo uma figueira ao longe, ele foi até ela. Para ver se encontrava algum fruto para comer. Mas ao se aproximar, encontrou apenas folhas, porque não era a época de figo. Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de nenhum fruto seu. E os discípulos ouviram, todos ali pertinho ouvindo. No dia seguinte, perceberam que ela estava seca até a raiz inteirinha. De um dia para o outro, hein? Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe, Mestre, olha como a figueira que o Senhor amaldiçoou, tornou-se seca. E Jesus respondeu, Tenham fé em Deus. Nossos discípulos não falaram nada. Já tinham levado uma ali, vamos dizer, né? Praticamente um puxão de orelha. Porque não tinham conseguido ajudar. E aí na figueira, a mesma coisa. Agora vamos pensar. A figueira ali, na verdade, ele não ia amaldiçoar a figueira. Mas ele queria mostrar para eles o quanto eles precisavam acreditar mais. Estavam convivendo o tempo inteiro com ele, vendo ali o que ele cumpria, curando as pessoas, ajudando todos. E mesmo assim, ainda temiam. Ficavam ali com o pé atrás. E vivenciando o tempo inteiro. Então, quando ele fala da figura da figueira aí, de secar, é mais a questão de acreditar. Quando ele fala, se você desejar que a montanha vá até o mar, e que o seu coração não hesite, olha a importância, a sua vontade, o seu coração, isso vai acontecer. Aí ele vai dando a lição. E vai mostrando para a gente que fé, né, não é só acreditar. Mas é acreditar, compreender, e vivenciar. Três coisas juntas. A partir do momento que eu acredito, a gente acredita numa série de coisas, acredito em Deus, acredito em seu poder, compreendo a importância de tudo isso, compreendo que eu venho de muitas encarnações, e a gente não sabe o que fizemos lá nas outras encarnações. De repente, a gente tem um problema na nossa frente agora que fala assim, ah, eu mereço. Ué? Se tá ali, eu acho que sim, né? Acho que a gente talvez mereça sim. Então, aí a gente começa a entender. Puxa vida. Então, talvez eu mereça mesmo. Daí, o único problema é o que fazer com isso. Eu mereço, então vou passar por isso da melhor forma possível. O que a gente não pode separar, como eu disse. Então, a gente tem a fé, e lá no Evangelho a gente encontra que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Sempre achei bem bonito essa parte aí do Evangelho que fala, né? Então, a fé, você acreditar. Esperança do verbo esperançar que não é sentar e cruzar abraço. É fazer alguma coisa. Esperançar é ir atrás. É não ficar parado no tempo esperando que vai uma luz do céu. o céu vai se abrir agora e eu vou receber o milagre. Sem você se mexer, nada disso. Então, acreditar, esperançar, fazer alguma coisa e a caridade. E o que é a caridade? caridade é o amor. É olhar com os olhos do amor para o meu próximo. Seja ele o próximo que está dentro da minha casa, o próximo que está no meu trabalho, o próximo que é o meu vizinho. E é isso. Então, quando fala fé é a mãe da esperança e da caridade. As três juntas fazem as coisas acontecer. De tão importante, de tão salutar para a nossa vida. Então, a gente brinca e fala assim, ah, não adianta o aluno que atira a nota 10 na prova e pede para Deus, ah, por favor, preciso tirar 10 e não estuda. Aí, nem milagre. Então, é mais ou menos isso. É a gente acreditar e fazer acontecer. E o que Kardec coloca também para nós, que eu acho super importante, quando a gente fala em fé religiosa, são duas questões que a gente, ele nos alerta sobre a fé cega, né? Que é aquela fé que a gente não raciocina. É aquela fé que a gente simplesmente não examino, não verifico e eu fico aqui, né? Desejando, eu vou rezando, eu vou pedindo e só. Né? A ponto de ficar fanático, de gostar tanto daquilo e ficar fanático, isso é realmente por isso que fala fé cega. E a fé raciocinada, que é o que Kardec nos ensina. É nós examinarmos tudo, né? Nos apoiarmos em fatos verídicos e isso nos faz crentes, crentes na certeza de que as coisas realmente podem melhorar. Mas, quando ele diz de fé, tenha uma fé inabalável, né? Então, ele fala lá que fé inabalável que é quando a gente pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Então, é importante a gente diferenciar para a gente não se confundir. Até que ponto eu vou ficar rezando e pedindo o que eu mais preciso de braço cruzado. Sem querer se melhorar, não preciso melhorar em nada. Será que eu não preciso? Claro que a gente precisa. Muito. Imagina quantas encarnações já vivemos? Quantas ainda estão na nossa frente ainda para viver? Então, precisamos sim, diariamente, todos os embates que a gente tem no dia a dia. Das pequenas coisas. Daí vai falar, não mereço. Será que eu não mereço? às vezes eu mereço, mas como eu disse, a gente pode escolher como passar por tudo isso. Eu posso escolher passar com fé, a fé raciocinada, confiante, fazendo o que eu preciso fazer para melhorar, se eu precisar tomar remédio, eu vou tomar, porque quando eu falo de dor, não falo só de dor espiritual, moral, dor física, então, para cada coisa, uma coisa, se eu precisar me medicar, eu vou precisar, se eu precisar ir ao médico, se eu precisar vir aqui fazer o tratamento, fazer a minha revisão do que que eu preciso ser melhor, no que que eu estou errando, eu tenho que fazer, senão eu vou ficar circulando sem sair do lugar, então, fé raciocinada é isso. E Deus atende os nossos pedidos? Sim, de acordo com o nosso merecimento, né? e como fazemos então? Ah, então, será que você está falando que eu não mereço, então, não vou pedir? Não, claro que vai, não tem um pai que não socorre um filho numa necessidade e ninguém, ninguém, por mais difícil que seja o erro que cometeu, ninguém é abandonado, isso nos dá uma força tão grande para entender as coisas que Deus jamais abandona nenhum filho, nenhum filho, e que a gente precisa ter essa confiança forte, firme em Deus, né? Então, fé e confiança são parceiras, tá? Eu queria falar para vocês de um exemplo de fé, um exemplo de fé assim, incrível, de uma luz, de uma vibração de amor indescritível. Maria, a mãe de Jesus, a Maria Santíssima, como os discípulos diziam. Maria, né, imagina você pegar a missão de ter, né, de criar Jesus. Você criar um filho com todo amor, com todo carinho, ver ele crescer, e já na idade adulta, acompanhar o sofrimento que Jesus teve. Ver Jesus ali penando, apanhando, sendo humilhado. quando um filho nosso tem febre, o que que a gente quer? Se colocar no lugar. Quando um filho tá doente, uma pessoa querida tá doente, a gente quer o que? Tirar aquilo com a mão, se colocar no lugar. Mas ela não podia, e nem a gente. Por quê? O que é de cada um, é de cada um. se eu tenho que passar por isso. Jesus precisava passar por aquilo, e ele já sabia de tudo. E ela, com aquele amor imenso, que eu disse, com essa luz indescritível, segurando ali o choro e firme, rezando e pedindo que Deus a amparar, se amparasse o filho. Todos nós somos capazes de fazer isso. É um exemplo muito emocionante. tanto tanto que a missão dela hoje, na espiritualidade, é resgatar lá naqueles lugares mais difíceis, no umbral e em lugares muito ruins, aqueles que sofrem. Ela e uma equipe imensa. Então, olha que amor, que vibração, e nós somos capazes. Não digo que não somos, não temos a mesma luz que ela. Nem quero comparar, mas eu quero que a gente entenda o quanto a gente é capaz de fazer isso por uma pessoa que a gente ama. Basta nas nossas preces. Quando eu faço e endereço a minha prece em forma de vibração para aquele que eu quero, ela chega. E basta a gente acreditar porque ela chega. E ela alivia a dor do outro. Se alivia a nossa imagínia do outro. Que coisa, né? E para a gente ir encerrando essa nossa conversa, esse bate-papo, que a gente possa ter na fé a luz como uma bússola que vai nos guiar, que faz com que a gente não se perca no caminho. Essa bússola que vai indicar o que sempre para o caminho da luz. Então, naqueles momentos que eu mais preciso, que a gente fala, tenha fé, vou colocar você nas minhas orações. E eu vou mesmo. E que a gente possa colocar, mas que a gente possa mentalizar, né? Deus, esse Pai maravilhoso, coloca a mão sobre aquele que precisa. E vamos sentir que isso acontece, porque acontece. Nós somos seres que passamos tão rápido por essa encarnação e a gente pode aproveitar tanto, né? Cada minuto que a gente está aqui, que a gente não sabe, na hora que a gente sair daqui, na hora que levantar da cadeira, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem que aproveitar com muita fé, muito amor e muita esperança. Então, que a mensagem de hoje fique aí para vocês, como ficou para mim, né? Para a gente não perder jamais esse amor que a gente tem por esse Pai incrível que é Deus. Agora, eu queria convidá-los para a gente fazer a prece final, que possamos novamente fechar os nossos olhos e envolvidos com as vibrações de amor que foram recebidas durante a palestra por cada irmão que trabalha nesta casa e que preparou cuidadosamente o nosso local para nos receber aqueles que estão em casa sintam-se envolvidos também com a luz e com o amor de Jesus por nós. Que possamos ter a força exemplar de Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que com amor infinito até hoje fica de exemplo para todos. Que possamos sair mais fortes e que essas bênçãos que hoje nos envolvem como bálsamo aliviem as nossas dores. que possamos voltar aos nossos lares muito melhores e aqueles que estão em casa possam também imaginar o seu lar envolvidos por esse cinturão de luz e proteção. assim agradecemos a Paula Vitor por nos receber na noite de hoje. Que possamos ser sempre gratos assim seja. Obrigada. 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 Obrigada.